Vai, meu irmão Pega esse avião Você tem razão De correr assim Nesse frio Mas beija o meu Rio de Janeiro Antes que o aventureiro Pede o perdão Pela duração Dessa temporada Mas não diga nada Que me viu chorando E pros da pesada Diz que vou Levando ver como é Que anda aquela vida A toa Se puder Me manda uma notícia boa Vai, meu irmão Pega esse avião Você tem razão De correr assim Nesse frio Mas beija o meu Rio de Janeiro Antes que o aventureiro Simão Pede perdão Pela duração Dessa temporada Mas não diga nada Que me viu chorando E pros da pesada Diz que vou Levando ver como é Que anda aquela vida Se puder Me manda uma notícia boa Se puder Me manda uma notícia boa Se puder Me manda uma notícia boa Que eu não me manda uma notícia boa Que eu não manda uma notícia boa Que eu não manda uma notícia boa Legenda Adriana Zanotto